A atual devastação na faixa de Gaza, causada pelos bombardeios de Israel, tem atraído a atenção do mundo para essa região pequena, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas. Mas antes do início deste conflito, a vida em Gaza já era marcada pela violência constante. É o que conta Abdel Hadi Bassan, jovem palestino que estuda medicina em Cuba. O primeiro recordo que tenho é que no ano 2008, essa foi a primeira experiência que vivi, Israel começou a bombardear toda a casa. Eu ia da escola a minha casa e eles, no caminho, bombardearam uma oficina de polícia. E isso, bom, de momentos de crianças, me assusta a vezes, porque eu ia da escola só, não sabia por onde ir. Eu fui correndo à casa. E o que eu quero dizer é que isso não é novo para o Estado de Israel. Sempre ela bombardeando a Gaza, sempre matando a gente. A faixa de Gaza é considerada a maior prisão a céu aberto do mundo. Há 15 anos, as fronteiras terrestres, marítimas e aéreas de Gaza são bloqueadas pelo Estado de Israel. Dessa forma, o governo israelense controla tudo que entra e sai de Gaza, inclusive a população. Após a eclosão do atual conflito, Israel impôs um bloqueio total ao território. São permitidos apenas poucos caminhões de ajuda humanitária. E a entrada de combustíveis continua proibida. Com isso, o sistema de saúde está na iminência de um colapso. Dos 35 hospitais de Gaza, 12 já deixaram de funcionar, segundo informação do embaixador palestino em Cuba. E o que acontece é que sempre, quando passa uma guerra, imediato que vão cortando. E a água, vão cortando a eletricidade, vão cortando os materiais de medicina, vão cortando a entrada dos alimentos. Eles querem que viva o povo palestino um sofrimento novo, decimos, uma catástrofe nova. Desde o triunfo da revolução, Cuba mantém uma política de solidariedade com a causa palestina. Por meio de diferentes fóruns internacionais, o governo cubano sempre apoiou o direito do povo palestino de existir e de poder formar o seu próprio Estado livre da ocupação. Desde metade da década de 70, Cuba mantém um programa de bolsas de estudo para jovens palestinos estudarem medicina gratuitamente na ilha. Eu, de jovem, tinha o interesse de me fazer medicina, mas o que mais me levou, mais me deu força, é que meu pai me motivou, porque meu pai era enfermo, e também é que na Palestina se necessitam médicos. E eu, como estudante palestino, quero servir a meu povo. Nas últimas semanas, mobilizações históricas ocorreram em todo o mundo, em defesa do povo palestino. Em Cuba, Abdel Hadi Bassan e seus companheiros promoveram atividades e manifestações para aumentar a conscientização sobre a situação atual do povo palestino. Nós consideramos como palestinos que a mobilização popular de todos os povos e todos os luchadores por a justiça é muito importante em momentos difíceis que está passando a Palestina. E dizemos também que a União Europeia e os Estados Unidos não podem seguir como mediadores de resolver esse problema ou esse conflito, porque sempre o Estado de Israel tem cometido muitos crimes terroristas contra o nosso povo. E eles não fizeram nada a respeito. Nós dizemos como palestinos, não vai haver a paz, nem a tranquilidade no Oriente, mas que possa exercer o povo palestino seus direitos sobre sua terra com facilidade e dignidade sobre sua terra.